Olá, neste vídeo demonstraremos como cadastrar solicitação de certidão de acervo técnico CATE com vinculação de atestado. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto no CREA Minas, que esteja ativo e possua ARTs registradas. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Escolha o tipo, Certidão de acervo técnico parcial com atestado ou Certidão de acervo técnico com atestado. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Caso queira utilizar, disponibilizamos modelos de atestado em nosso site. Basta clicar nesta opção. Frisamos que deverá ser gerado um pedido de CATE para cada obra ou serviço realizado. Se estiver solicitando a CATE para apresentar em alguma licitação, marque esta opção e anexe o edital. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir o atestado técnico. Clique no botão Escolher arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Selecione a ART ou ARTs a serem acervadas. Leia atentamente e marque todas as declarações. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação de Certidão. Para a emissão da taxa, role a página para baixo e clique no botão Imprimir Boleto. Pronto! Basta acompanhar o andamento da certidão requerida.